A partir de agora, na nova mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem, bem, bem e a tua alma. Pensei no João, capítulo 1, versículo 2. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 5 minutos desta segunda-feira, Estamos aqui, mais uma vez, ao vivo nos estúdios da novamensagem.com.br para começarmos mais um programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, quando você tem um encontro marcado com a saúde. Eu fico feliz de poder estar aqui com você e te pedir licença, a partir de agora, para te fazer companhia através do seu rádio. Você que já está em casa, descansando, o pessoal da região sul do Brasil diz que estão enfrentando uma nova onda de ar polar. Sabe? Falei agora há pouco com um amigo lá de Curitiba que hoje o dia não passou de 12 graus o dia inteiro. E ele estava lá, como dizia minha mãe, encorujado dentro de casa. E esta é a hora que você tem para aproveitar e curtir a nova mensagem. Curtir não apenas ir lá e dar um cliquezinho lá no sinal de curtir, mas curtir no sentido de aproveitar. No sentido de realmente viver aquilo que a nova mensagem te traz para você. E, nessa noite, ela traz uma nova mensagem de saúde. Uma nova mensagem de prevenção. De orientações que te darão equilíbrio na tua saúde. Equilíbrio na tua vida. E eu estou aqui para ajudar você nesse sentido. Eu fico feliz quando você participa do programa. Quando você, de uma ou outra forma, interage conosco. Os que já são ouvintes de Carteirinha sabem as vias de acesso ao programa. Você pode falar comigo através do WhatsApp do programa. Professor, repete aí. Qual que é o WhatsApp do programa? Então, vamos lá. Anote aí. 15, 9, bem devagarinho, tá? 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Ou você também pode nos acompanhar através da live do programa, onde nós apresentamos o programa ao vivo, com uma retransmissão via Facebook. É só você procurar lá, prof, de professor, prof Edomar Cunha. Você acha a página, curte a página, compartilhe a página com os seus amigos. Marque seus amigos, suas amigas, que você acha que o assunto possa ser interessante. Para quem está me acompanhando pela live, já tem em cima aí o título do assunto de hoje, do tema de hoje à noite. Sempre um tema novo, ok? E você pode, então, marcar seus amigos, suas amigas, que possam se interessar por esse programa, ok? Só assim você estará ajudando nessa grande corrente do bem. multiplicando esses conhecimentos. Eu quero mandar o meu abraço aqui para os primeiros que já entraram na live de hoje. Olha só, Neudi Bortoncelo, com muita chuva e frio no sul do Brasil. Lá de Passo Fundo, Tchê. Um abraço, Neudi. Quem entrou aqui direto na live, vamos lá? Griselda Secam e Ana Paiva. Ah, e logo em seguida, a Adaline Schirach, de São Sebastião do Caí. E logo acima de São Sebastião do Caí, de Salvador do Sul, Carlos Rodrigues Nunes. Um abraço. Marli Gabriel Lopes. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. O número um da lista hoje, Marli, hein? Quem não sabe como funciona aqui o programa? Aqueles aqui da região de Sorocaba, que participam pelo WhatsApp ou pela live, ou daqui a pouquinho, ao vivo, pelo telefone da nova mensagem? Por enquanto, ainda não. Mas quer anotar o telefone da nova mensagem? Anote aí. 33 33 9307 Vou repetir. 33 18 9307 Ok? Daqui a pouquinho nós vamos liberar para você. Os que participam e pedem, professor, eu quero participar no sorteio, como a Marli acabou de pedir. Então, esses, no final do programa, nós fazemos o sorteio para duas avaliações de saúde através da eridologia. Então, aguente aí. Beleza? Não saia daí. Maravilha? Quem mais? O Ezequias Campos. Ana Paiva, boa noite. Deise Duarte, boa noite. Marli pergunta como manipular o zinco para a próstata aumentada. É pedir para fazer na farmácia de manipulação zinco 30 miligramas numa cápsula. Gluconacto de zinco, né? 30 miligramas. Uma cápsula, duas dependendo até três vezes ao dia. Tati Rodrigues, conosco. Jair Fontão, boa noite, professor. Depois de um período ausente, estou novamente ligado nesse excelente programa. Estava sentindo tua falta mesmo, Jair. Edson Yantz, lá do Rio Grande do Sul, de Esteio. E agora a Thalia, né? Agora há pouco foi o esposo dela e agora ela. Lagi, Salvador do Sul, Lúcio Donizete Lara, Vanessa Barbosa Soares, aqui de Indaiatuba. E a Griselda Secã escreveu, olá, boa noite. Professor, me deu uma gripe com muita febre. Tomei tudo o que tinha para tomar. É o corpo expurgando. No sábado, sábado de manhã, uma aluna do Rio de Janeiro, que ia ter aula comigo no Rio, domingo, ela escreveu no grupo, se desculpando que possivelmente não ia na aula, porque estava numa gripe muito forte. E eu pedi para ela tomar vitamina C mil miligramas de hora em hora. Vitamina C mil miligramas de hora em hora. Domingo de manhã ela estava lá inteirinha na aula. E uma outra aluna viu o recado, nem entendeu bem o recado. Ela entendeu que eu estava fazendo uma experiência com os alunos e que era para todos tomarem, e ela começou a tomar. E ela também estava doente. Foi o que deu condição de ela frequentar aula comigo lá no domingo o dia inteiro. Ok? Então, vamos lá. Quem mais aqui conosco? Quem mais? Olha só. É pelo WhatsApp do programa. Vamos lá. 15-9-8-1-18-5655. Boa noite, professor. É a Laodiceia Alves de Sorocaba. Estamos na escuta. Por favor, o nome do meu esposo no sorteio. Adevaldo. Adevaldo. Quem mais? Olha só. Boa noite, professor. Estou te ouvindo e aprendendo muito. Coloca o nome de Priscila no sorteio. Hoje eu atendi a Pâmela Priscila lá, né? Boa noite. Professor Edomar, já estou na escuta. Marca meu nome aí. Daniela Alvarez. Beleza, Daniela? Boa noite, professor. Estou ligado na rádio. Muito obrigado pelas orientações. Deus lhe abençoe. Gratidão à Tânia de Brasília. Maravilha, Tânia. Um lugar que eu já fiz muitas experiências maravilhosas em Brasília. Boa noite, professor. Estou encorujado no sofá, escutando o programa. Gostaria de participar no sorteio. Benedito Martins. Boa noite, professor Edomar Cunha. Por favor, minha esposa é hipertensa e faz uma semana que está com a pressão alta. Não consegue baixar. Por favor, me dá uma dica de chá que possa ajudar a baixar a pressão. Se for possível, coloque o meu nome no sorteio, João Fagundi. Ô, João, olha só. Procure amanhã ali nas lojas de chá. Quem sabe ali na loja da Vita Home, né? Na loja da Vita Home, você pode achar folhas de oliveira. Folhas de oliveira. O pé de azeitona. Depois, sete sangrias. Ok? Sete sangrias. Só um pouquinho. Por que deu aqui que estou sem internet? Ué, mas está conectado. Está um pouquinho. Será que eu estou sem? Não, aqui está conectado. E por que que não está? Só um pouquinho. Deixa eu tentar aqui. É, não está abrindo nova página. Deixa me ver aqui só um pouquinho. É, não está, não está, hein? Está abrindo internet aqui. Deu problema. Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, um pouquinho aqui, que deixa só me organizar, para ver se todo mundo consegue. Um pouquinho aqui. Só um momento. Às vezes acontece. Parece que agora está entrando. Tudo bem. Vamos lá. Vamos pelo rádio. Vamos aqui pelo rádio. Problemas com a conexão. Então, até perdi o fio da miada que eu ia dizer aqui. Tudo bem. Vamos lá. Vamos ver as mensagens. Ah, sim. Eu estava dando a receita para ele, né? Folha de oliveira, sete sangrias. Folha de oliveira, sete sangrias. E aquela sementinha que dá para os passarinhos. Alpiste. Um punhado de folha de oliveira. Um punhado de sete sangrias. E um punhado de... E umas duas colheres, bem cheias, da sementinha de alpiste. Um litro de água fervendo em cima, deixa esfriar. E vai tomando por água. Outra coisa importante, João Fagundes. Suco de beterraba crua. Suco de beterraba crua. Misturado com suco de pepino. Meio a meio. Você pega um copo, metade suco de beterraba crua, metade suco de pepino. Completa com um limão por cima. Pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde. Vai tomando um copo desse suco duas vezes ao dia. Excelente para baixar a pressão arterial. E peça para ela abusar da pera na alimentação. Ok? Eu não entendo. Aqui diz que eu estou transmitindo. Mas eu não consigo abrir outra página ao lado. Tá? Vamos lá. Paz de Jesus. Roberto, taxista. Professor. Me indique um azeite bom. E como é o curso online que o senhor... Minha filha está interessado. Coloca o nome de Zaira para o sorteio. Zaira. Sabe? É o Roberto, taxista. Ô, Roberto. Vou colocar aqui para você, Roberto. O site... Tá? É da Uniquante. www.uniquante.com.br Tá? Entre lá no site da Uniquante. Você tem as informações. Ok? A Maritza diz que está normal a transmissão na live aqui. Só que eu não consigo abrir. Então, tem problema. Vamos lá. Beleza? Quem mais? Quem mais? O Ricardo de Piraju conosco. Tá? Boa noite, Ricardo. Boa noite, professor. Eu gostaria muito que o senhor me ajudasse. Pois estou no segundo mês de gestação. E estou com muito enjoo. Não consigo comer nada. Minha boca amarga. É como se... Como é que é? E se como alguma coisa, eu vomito muito. Estou me sentindo muito... Acho que sem graça ela queria dizer, né? Não consigo comer comida de panela. Fui no médico, me passou plazio, mas não está servindo. Por favor, me ajude. Meu nome é Emilene. Obrigada. Oi, Emilene. Procure amanhã nas farmácias mais naturebas. Até farmácia comum vende. Ali, por perto do caixa, na frente. Cristais de gengibre. Cristais de gengibre salgado. Mas o cristal de gengibre leva o nome de Ardrak. Vou até colocar aqui escrito pra você, ó. A-R-D-R-A-K. Ardrak. Tem o Ardrak doce e o Ardrak salgado. Tem que ser o salgado. Toda vez que te der alguma náusea, coloque um pouquinho desse Ardrak, uns farelinhos dele na boca, que o enjôo já vai passar. Eu já ajudei muita mulher grávida a se livrar dos enjôos com esse Ardrak. Agora, procure tomar na gravidez um produto chamado Nova Kids. Nova Kids. K-I-D-S. Ele vai te vitaminizar todas as vitaminas que você precisa. não vai ficar fraca, ok? E aí você vai conseguir passar esses meses iniciais que são justamente a época que mais você sente o enjôo. Beleza? Pode ter certeza que isso vai passar. O Ardrak é simplesmente fantástico. Beleza? Quem mais aqui nos escreve? Boa noite. Bruno Rodrigues de Capão Bonito. Bruno Rodrigues. Coloca o nome dele. Professor, boa noite. Há três meses o meu pé direito incha muito e todos os dias. Seria ideal passar num cardiologista ou vascular? Seria ideal fazer uma avaliação? Sim, Ana Clara. Agora, eu também gostaria de te avaliar para dar a minha ideia do quadro. Coloca o nome dela no sorteio, Ana Clara. Boa noite. Quero participar no sorteio. Admiro o seu trabalho. Regina da Silveira. Regina da Silveira. Boa noite. Por favor, põe meu nome no sorteio. Vanessa de Oliveira. Tá? De Sorocaba. Quem mais? Tá? Só um pouquinho aqui, que é muita mensagem chegando. Boa noite, professor. Tudo bem? Por favor, coloque o meu nome no sorteio. Solange Maria, de Sorocaba. Oi, professor. Boa noite. O programa é uma benção. Estou fazendo janta e lhe ouvindo. Por favor, meu nome. Como é que é o nome? Meu nome no sorteio. A Helena de Sorocaba. Helena de Sorocaba. Boa noite, professor. Tudo bem? A Rosângela de Piranda, Minas Gerais. O que é bom para sinusite? Obrigado. Adoro ouvir você. Ô, Rosângela, primeiro tira o leite da sua vida. O leite e os derivados de leite. São os grandes causadores da sinusite. O doce. Evite um pouco o farináceo, o farináceo de trigo, principalmente o refinado. E aí, você pode tomar tintura de hidrastes, 30 gotas, no meio copo de água, três vezes por dia. Se você tiver coragem deitar bem a cabeça para trás e pedir para alguém pingar uma, duas gotas de óleo de copaíba nas narinas, e quando ele pingar, você já logo, ó. Não é em mim, é em você? Vai te dar uma ardência muito forte, mas é fantástico para rinite, para sinusite. Já fiz isso, hein? Já fiz com limão. Tá? Agora, quer corrigir o problema? Corrige a alimentação e tome. Omni Plus, Omni Plus Supreme, mais One Per Mil. One Per Mil. M-E-A-L. One Per Mil. Um sachê de cada pela manhã, um sachê de cada à tarde. Fantástico, simplesmente. Boa noite, Edomar. O Geraldo. Minha esposa está com o joelho rangindo. E, às vezes, começa a sair do lugar quando está andando. Já é artrose. O que tomar para emagrecer junto com o café lá? Bom, vamos por lá. Primeiro lugar. Para o joelho. Power Maker. Você tem acesso aí, ô Geraldo. Dois sachês por dia do Power Maker. Se puder, manda manipular o C2. U de uva, C de casa, dois. 40 miligramas. Uma cápsula em jejum. E, para ajudar no emagrecimento, junto com o café life, o teatino. E, se ela quiser, por exemplo, passar sem jantar à noite, comer apenas uma fruta, ela pode suplementar junto com o shake da Omni Life. O shake é fantástico. É uma delícia. Olá, professor. Boa noite. Ana Paiva, do Rio Grande do Sul. O que o senhor indicaria para uma criança de 11 anos com psoríase no couro cabeludo? Vitamina D3. 10 gotinhas de 1.000 Ui cada gota, numa vez só pela manhã. Vitamina D3. Óleo de prímula. Duas cápsulas, três vezes ao dia. Agora, o ideal era completar aí com Omni Plus Supreme, mais o One Per Mil. Omni Plus, One Per Mil. Ok? Fantástico aí para a psoríase. E aí entrar com os florais específicos. Traumagla, mental vita, mais dermoagla. Traumagla, mental vita e dermoagla. É da Qualitabil, aí de Esteio, Rio Grande do Sul. Olá, boa noite, professor. Sou a sua aluna, Aline Borba de Torres. Um abraço. Vamos ter um encontro agora, quarta-feira, Aline. Quarta-feira. Professor, pode manipular a vitamina C ou já compra pronta? Pode. Muita gente eu mando manipular. Tá? Eu compro pronta, mas pode manipular sim. Oi, boa noite. Professor, estou ouvindo o seu programa. Coloca o meu nome no sorteio. Deus abençoe. Geni Ferreira da Silva. Geni Ferreira da Silva. Boa noite, professor. Coloca o meu nome no sorteio. Bruno. Bruno, esse é o outro Bruno daqui de Sorocaba, né? Boa noite, professor. Sou esposa do João Fagundi. Anotei o chás, mas estou em dúvida. Tenho problema no coração, onde já sofri quatro infartos. Não tem problema tomar esse chás de maneira nenhuma. Vai te livrar de um outro infarto. Se você continuar com a pressão alta desse jeito. Boa noite. Vitamina C manipulada é bom para uso? Acabei de responder, Alexandre. Pode. Pode usar, sim. Beleza? Quem mais? Professor, o que você recomenda para pedra no rim? É o Gilson Piratininga. É para a minha amiga que tem pedra no rim. Olha só. Manda fazer numa farmácia homeopática. Não é manipulação, é homeopática. Licopódium CH30. Licopódium CH30. Ok? Oito gotinhas três vezes por dia. acompanhado de um suplemento que eu indico muito lá no consultório. EgoLife. EgoLife mais A-O-E. A pessoa que... A Emiliane que escreveu agora há pouco no caso de vômito, ela diz que tem pressão alta. Mas esses cristalzinhos só na boca para você sentir o gosto não vai te provocar pressão alta, Emiliane. Tá? Boa noite. Gostaria de participar no sorteio. Mara. Mara quer participar do sorteio. Tá? Rapidinho. Deixa-me ver aqui se eu consigo agora atualizar. Parece que agora deu tudo certo. Entrou aqui. Agora deixa eu só ver se eu consigo atualizar aqui para poder ver quem que entrou por último na live. Agora parece que deu aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só um pouquinho. Tá? Vou dar um pouquinho aqui que agora eu queria só atualizar aqui para ver se aparece para eu conseguir enxergar quem que está escrevendo ao vivo, né? Até agora não entrou. Até agora não entrou. Mas eu vi o nome agora há pouco aqui sabe de quem? Eu vi o nome agora há pouco aqui de uma pessoa que hoje me deu um presentão que você... Sabe? Isso nos anima a continuar o nosso trabalho, sabe? O feedback que as pessoas nos dão o carinho que eles têm Hoje a Thaís ela deve ter ido com o esposo lá, né? Porque eu não estava lá na hora levou-me dois cachos de banana um cacho de banana nanica verde ainda para madurar e um outro cacho de banana prata aí ela me levou uma caixa de bergamota para o pessoal daqui ninguém sabe o que é bergamota eu brinquei com a secretária a secretária não sabia o que era mexerica mimosa tangerina a mesma coisa, tá? Uma caixa de mexerica daquela verdadeiramente mexerica aquela que se a gente comer escondido não tem como mentir que não comeu porque ela entrega logo o cheirinho eu gosto mais dessa do que da poncã levou uma caixa de mexerica e ela levou duas frutas que eu olhei e eu digo eu conheço mas eu não conheço eu nunca provei mas o que é isso? eu não lembro o que é aí eu mandei uma mensagem para ela nem eu suspeitava que ia ter isso aqui ela levou dois cacau eu nunca comi cacau na hora fresco eu não sabia que cacau dava por aqui eu achei que o cacau gostava de lugar mais quente e agora? e agora? será que eu vou saber comer aquele cacau? maravilha boa noite sou Emerson me põe no sorteio Joadir Alves em Linhares Espírito Santo Daiane Souza professora aqui em Cajati adoramos fritar banana verde frita é uma delícia mas não é saudável a fritura envelhece as pessoas sabiam? a fritura colabora para criar o pé de galinha tá? não é saudável beleza? só para você ter uma ideia não é saudável boa noite professor eu acordo com gosto de ferrugem e ânsia de vômito o que é bom para isso tá? olha pode ser que você esteja com um refluxo silencioso precisaria te avaliar pode ser que seja algum problema de fígado precisaria passar numa avaliação né? Maria Fuziger 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 ok? Eliette Barbosa olá boa noite Eliette mas não consegui ainda atualizar aqui para poder eu pegar a lista de todos os que estão entraram depois mas tudo bem agora eu vou liberar cinco minutinhos vou liberar cinco minutinhos o telefone da rádio nova mensagem para poder atender aquele ouvinte que não tem experiência com WhatsApp que não tem experiência com Facebook vamos lá o telefone da rádio nova mensagem 33 18 9307 libera lá 33 18 9307 está liberado para você ligar e já a primeira ligação está aqui alô boa noite com quem eu falo Maria de Votorantinha a Maria que já ligou outras vezes aqui né a segunda só agora maravilha e aí Maria o que que eu posso lhe ajudar ok então primeiro lugar Maria de Votorantim no sorteio beleza segundo até a gente se conhecer se encontrar pessoalmente o primeiro desafio é você usar e abusar do melão amarelo batido no liquidificador com semente tudo sem água e sem coar e aí você vai usar diariamente uma duas vezes por dia o melão com semente ok ah isso aí você vai ter que usar meses meses desafio outra coisa tirar o leite da dieta o leite altera muito a parte ginecológica feminina o leite o queijo evitar o trigo evitar o frango ok e assim anote aí para você já começar a ir tomar é fême fême de feminino uma colher de sopa do pó do fême três vezes ao dia com água liga lá no consultório trinta e três vinte e seis dezessete quatro sete a secretária lhe orienta ok e o teu nome está na lista Maria valeu boa noite trinta e três dezoito nove três zero sete trinta e três dezoito nove três zero sete está liberado para você falar comigo agora Maria Regina Aires boa noite estamos na escuta eu e meu irmão Vanderlei e minha irmã Rosângela coloca o nome da minha irmã Rosângela no sorteio Rosângela no sorteio Lilir entrou aqui também boa noite mais uma ligação alô boa noite Elisete tudo bem a hoje eu acertei tudo bem minha amiga e aí o que que eu posso lhe ajudar hoje já foi colocado Elisete de sempre fala minha amiga opa vamos então assim vamos tratar a memória vamos tratar a memória olha só você tem que tomar Kenyan para tua memória fantástico o Kenyan um dos grandes preventivos dos grandes preventivos é do do Alzheimer do esquecimento do alemão beleza fala fala levedo de cerveja o levedo de cerveja tem nas farmácias naturais ali nas lojinhas de produtos naturais ali no centro agora o outro produto que eu lhe passei não lembro qual é vitamina C em gotas é para criança daí né não então é vitamina D em gotas D vitamina D3 em gotas eles tem que mandar manipular na farmácia agora a vitamina C mil miligramas por comprimido esse é farmácia comum é o comprimido uma pastilha um tablete ok isso na farmácia é comum mesmo só não compra vitamina C efervescente beleza valeu boa noite 3318 9307 mais uma ligação alô boa noite com quem com quem estou falando eu estou falando com Isabel e aqui que ia colocar ô Isabel tudo bem o que que eu posso lhe ajudar hoje gostaria de participar no sorteio pronto já já colocamos Isabel isso no finalzinho do programa tem o sorteio Isabel beleza pronto beleza boa noite igualmente 3318 9307 está liberado para você ainda falar comigo rapidinho ok é ainda chegando outras mensagens aqui no WhatsApp do programa olha só olha só o Carlos lá do sul falando que está acompanhando o programa aqui pela live maravilha tá quem mais aqui é quem que está me acompanhando lá da Bahia do 73 Abraão Ramos vamos lá mais uma ligação alô boa noite ok valeu pode desligar aí 3318 9307 boa noite professor para piolho o que que o senhor me aconselha criança de dois aninhos obrigado estou ouvindo o senhor aí são medidas de higiene tirar o piolho com o pente especial e até pode dar um levedo de cerveja para ir prevenindo vamos lá mais uma ligação alô boa noite tudo com quem eu falo Arnaldo beleza Arnaldo e aí tudo bem meu amigo ajudou maravilha 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 né é meu irmão usa e abusa da cebola e do alho cru muito agrião na salada também e muita maçã crua maçã vermelha maçã suculenta e outra coisa use e abuse do abacaxi isso não nem uma fruta ácida provoca ácido úrico nem abacaxi nem limão nem laranja nem nada tá bom meu amigo valeu pois é que bom que o senhor voltou uma boa noite maravilha boa noite coloca o meu nome no sorteio Maria Lara mais uma ligação alô boa noite com quem eu falo José tudo bem José a primeira vez maravilha vem me escutando há quanto tempo vem me escutando há quanto tempo a primeira vez hoje também é daqui de Sorocaba maravilha olha só esse programa é segunda terça e quinta a partir das 20 horas um programa que se destina a orientar as pessoas na prevenção e tratamento das enfermidades através dos meios naturais primeiro lugar o José pede pra ela evitar por um tempo o leite leite queijo derivados de leite cria muito catarro no corpo segundo lugar evitar o doce evitar o farinácio refinado pão branco bolo pizza essas coisas cria muito catarro depois compre na farmácia agora vitamina C de mil miligramas vitamina C mas pede pra comprar vitamina C não efervescente e por uns dois três dias só manda ela tomar um comprimido de mil miligramas mais ou menos de hora de hora isso vai levantar ela em dois dias e ela já não vai ter mais essa gripe farmácia comum até tá bom valeu boa noite a última ligação 33 18 9 307 por favor professor coloque meu nome no sorteio Araci Sálvio de Indaiatuba Araci Sálvio de Indaiatuba minha sobrinha estava com três pedras no rim grandinha estava indo para um processo cirúrgico indiquei as suas recomendações do licopódio o chá da salsa e o suco da melancia as pedras foram embora perdoe a extensão do escrito mas creio que vale aponto pontuar essa maravilha valeu Alexandre a última ligação alô boa noite com quem eu falo Oi Marisa tudo bem é a Marisa que já ligou antes aqui né é a primeira vez parece conhecida a voz ae maravilha olha só e o que que eu posso lhe ajudar hoje Marisa insônia é posso saber a sua idade 7 6 é e a a senhora toma remédio para dormir ou não chega a tomar beleza então olha só a senhora está com caneta na mão para anotar alguma coisa eu vou lhe passar um floralzinho chamado dorme bem mas são dois dorme bem junto com calmo 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 agla isso esses dois a senhora vai tomar durante o dia já eles são spray oito borrifada de cada um deles direto na boca três vezes por dia oito borrifada de cada um de manhã oito de cada um meio dia oito de cada um no início da noite mas tente não dormir de dia e tem um composto nutricional lá no consultório a gente usa muito é um composto chamado estar bem estar bem ele ele nutre o seu sistema nervoso e equilibra o seu sistema nervoso tá bem é uma colher de sopa rasa do pó num copo de água três vezes por dia a senhora já tem o a senhora já tem o telefone lá do nosso consultório beleza 33 26 17 47 tá bom marisa foi um prazer lhe ouvir marisa boa noite valeu o nome no sorteio já foi colocado valeu boa noite né bom e agora nós vamos entrar no assunto da noite é um assunto de interesse geral homens e mulheres crianças adultos ele é um assunto um pouquinho extenso eu quero fazer um resumo né buscando o equilíbrio hormonal esse é o assunto de hoje buscando o equilíbrio hormonal eu não vou falar de hormônio sexual eu não vou falar de problemas sexuais mas os problemas sexuais podem ser consequência do desequilíbrio hormonal na verdade os hormônios participam ativamente na regulação de diversos sistemas e funções incluindo o crescimento de uma criança o controle do peso de uma pessoa pode estar ligado a disfunção hormonal o metabolismo a reprodução hoje eu atendi uma pessoa lá no consultório que ela perdeu um bebê e agora quer se tratar para completar mas foi tão interessante que eu cheguei no olho dela a primeira coisa que me chamou atenção um sinal no pâncreas e aí eu falei para ela e ela disse eu sou diabética uma menina novinha 30 anos tá é é ligado a parte hormonal diabetes metabolismo o equilíbrio eletrolítico as vezes a pessoa incha muito o corpo a pessoa faz xixi demais até o comportamento humor da pessoa pode estar relacionado a o estado dos hormônios existe os hormônios endócrinos hormônio da tireoide hormônio da hipófise hormônio da suprarenal o hormônio do pâncreas a insulina glucagon mas também existe hormônio chamados parácrinos e autócrinos ah professor pare de falar essas coisas complicadas o hormônio parácrino ele é produzido numa célula para atuar noutra célula vizinha o autócrino é o hormônio que regula a função da própria célula ele é produzido dentro de uma célula para atuar dentro da própria célula e existe três classes gerais de hormônios muito desses hormônios são proteínas né ou um polipeptídeo por isso que nós não podemos também relaxar a nossa dieta na proteína eu puxava a orelha de um aluno ontem no Rio de Janeiro porque ele diz que não tá afim não gosta de comer feijão lentilha ervira mas também não come carne é vegetariano por ele ele quer viver de frutas eu puxava a orelha dele precisa de proteína porque alguns hormônios são feitos de proteína outros hormônios são feitos a partir do colesterol você sabia disso? hormônio feito do colesterol e outros hormônios são derivados de um aminoácido chamado tiroseína por exemplo o hormônio da tireoide demora na efeito não adianta você regular a tireoide agora e já queria emagrecer é um hormônio que atua a médio e longo prazo agora tem o hormônio que é na hora que funciona em fração de segundo me provoca me xinga me irrita já desencadeia uma reação hormonal né e já dá efeito na hora agora aqui de uma forma simples se esses hormônios estiverem desequilibrados a tua saúde pode ficar desequilibrada eu já vou dar alguns exemplos aqui mas fatores de equilíbrio hormonal eu começo sempre por ser um trofoterapeuta por ser um nutricionista eu começo pela alimentação o que tu come ou o que tu deixa de comer pode estar afetando o equilíbrio hormonal pode contribuir para o equilíbrio hormonal ou para o desequilíbrio hormonal a idade da pessoa tá o estilo de vida da pessoa o controle o domínio vamos dizer do estresse como eu dizia então na alimentação o equilíbrio entre três macronutrientes as proteínas os carboidratos e as gorduras em geral nossa alimentação contém muito carboidrato pouca proteína e pouca gordura do bem como eu disse muitos hormônios dependem de um bom aporte de aminoácidos essenciais outros hormônios dependem dos lipídios das gorduras aqui uma luz tem que se acender o risco de a gente endemoniar não sei se é a palavra correta endemoniar ou endemonizar ou demonizar né demonizar o colesterol né o colesterol gente não é o vilão da nossa saúde aí você toma remédio pra baixar colesterol baixar colesterol você tá com colesterol 180 170 e continua tomando remédio pra baixar colesterol vai baixar outras coisas também o colesterol é matéria prima do hormônio da tireoide se tu baixar demais o colesterol pode afetar a tua tireoide o colesterol é matéria prima dos hormônios sexuais tanto do homem quanto da mulher se você baixar demais o colesterol o que que vai acontecer outras coisas vão baixar também a idade da pessoa a concentração de hormônio no sangue varia de acordo com a idade por exemplo uma criança um adolescente ele tem em alta no corpo dele o hormônio do crescimento pro adulto pro idoso o hormônio do crescimento é em doses ínfimas apenas de manutenção de reparação celular pra crescer o cabelo as unhas mas tu não vai crescer mais o corpo tá é a progesterona né importante ela estar em equilíbrio para o equilíbrio do estrogênio da testosterona tá então existem vários hormônios que estão relacionados com a idade o estilo de vida da pessoa pode influenciar no desequilíbrio dos hormônios por exemplo os vícios o álcool o álcool diminui o GH o hormônio do crescimento que é usado hoje na imunidade o álcool diminui a testosterona hein e aí afeta a tua parte masculina na mulher afeta a parte de libido sexual no homem também o álcool ele diminui o hormônio chamado ADH o que que é isso o hormônio antidiurético por isso que quando tu toma cerveja bebida alcoólica o que que acontece faz muito xixi por quê porque diminui o hormônio que segura o líquido no corpo o cigarro o tabaco diminui a quantidade e a qualidade dos espermatozoides no homem e leva a mulher a menopausa precoce por falar nisso estão me pedindo que eu fale mais da menopausa hoje eu tô falando dos hormônios no aspecto geral o programa de amanhã vai ser sobre menopausa então senhoras e senhoras e senhores que tem interesse o programa de amanhã será sobre menopausa vou dar dicas de tratamento para menopausa mas por exemplo o sedentarismo a pessoa que não faz nada de atividade física é preguiçoso total sabe o que que provoca desequilíbrio do hormônio da insulina você começa a ficar resistente à insulina e aí vem o que a obesidade né a atividade física por exemplo aumenta o hormônio do crescimento o GH olha que interessante o sono como influencia os hormônios se você não dorme bem a senhora agora há pouco falou que não não conseguia dormir bem né eu recomendei para ela dorme bem se você não dorme bem diminui o hormônio GH diminui a leptina e aí tu fica insaciável quer comer mais se você não dorme bem diminui a insulina e aí a glicose sobe no sangue se você não dorme bem aumenta o que o cortisol no teu sangue o cortisol ah aqui eu queria chegar no ponto auge do nosso programa de hoje o controle do estresse o estresse é o que mais eleva o índice de cortisol no teu corpo cortisol é o hormônio das adrenais é o hormônio do estresse o hormônio da agitação e se você é uma pessoa estressada hoje eu atendi uma senhora em primeiro lugar me deu uma santa inveja sabe 81 anos de idade uma menina caminhando ligeirinha corpinho em pé sabe uma senhora morena quando eu cheguei no olho dela aquela estrutura de aço aquela estrutura física que dá pra chegar tranquilamente a 120 anos aliás você sabia que tem um programa na Alemanha que estuda genética e que eles comprovaram que a nossa genética é pra 120 anos onde é que está sentenciado isso hein antes do dilúvio o homem durava muitas centenas mas no dilúvio foi baixado um decreto os seus dias serão 120 anos está com esta marca no nosso código genético tá aquela senhora de estrutura compacta forte bonita mas a personalidade forte educada num sistema rígido e a cabeça dela uma rede de fios elétricos desencapados o vento balançando e dando faísca dia e noite e aí tendo que tomar remédio pra dormir que pena o cortisol que é o hormônio do estresse o cortisol elevado ele diminui a melatonina o que que é melatonina é o hormônio do sono se tu tá com o cortisol elevado a melatonina tá lá embaixo e aí tu não consegue relaxar a noite e dormir o cortisol tem que tá elevado no nosso corpo às sete horas da manhã seis e meia sete horas sete e meia você tem que tá acordado de manhã você tem que ter energia você tem que ter disposição pra pular da cama e já sair bom humor trabalhando tudo até meio dia vai alto esse cortisol e aí começa a declinar 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 quando é nove horas da noite essa hora agora não tem que ter cortisol mais no corpo o mínimo e é hora de o cortisol baixa e a melatonina ergue pra você começar ai que sono que sono mas aguenta até o finalzinho do programa dez horas você tem que tá dormindo só que se o teu cortisol elevado tu não tem melatonina e se o teu cortisol elevado vou falar pros homens agora hein pros homens se tu é um cara estressado nervoso cortisol em alta sempre a tua testosterona vai baixar meu amigo tu é jovem tu ainda tem mas vai esgotar a tua testosterona e outras coisas vão baixar também se o cortisol tá elevado a dopamina baixa e tu perde o prazer nas coisas o sentido da vida e aumenta a prolactina no corpo olha aqui mulheres mulheres cortisol elevado tu é muito nervosa estressadinha hein a prolactina sobe e a prolactina acima do normal permanentemente ai 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 risco de câncer de útero e de mama diminui a progesterona que regula outros hormônios aumenta a insulina e a insulina aumentada te faz engordar então as vezes tu engorda só de nervoso só de nervoso só de né excesso de cortisol quando eu vejo pessoas muito estressadas eu mando eles comer fontes naturais de um aminoácido chamado tirosina onde é que quais são os alimentos a família das curcubitáceas o que que é isso as abóboras a melancia usar e abusar das abóboras da melancia dos melões isso ajuda sabe a repor o aminoácido cortisol o aminoácido tirosina que ajuda a regular o cortisol mas deixa eu falar uma coisa tem um ditado que diz assim quem vai a santo vai a Deus logo em vez de ir a santo vai a Deus eu fico preocupado com a adrenal que é a glândula do estresse eu fico preocupado com a tireoide que é a glândula que regula o metabolismo o peso eu fico preocupado com os ovários ou os testículos no homem que é a glândula dos hormônios sexuais mas quem é que comanda tudo isso é o hipotálamo hipotálamo uma glândulazinha do tamanho de uma amêndoa que fica no centro da cabeça ele merece uma atenção especial porque ele regula os processos metabólicos atividades autônomas a secreção de neuro hormônios o hipotálamo se tiver reguladinho controla a temperatura do corpo tem pessoa que é gelada demais o outro é calorento demais regula a fome o centro da fome está lá no hipotálamo a sede o ritmo circadiano noite e dia tá é o principal centro da expressão emocional o hipotálamo regula até as emoções e a parte sexual da pessoa também se a pessoa tiver com o hipotálamo desequilibrado ela pode engordar ela pode ficar infértil né não conseguir a mulher engravidar ou o homem pode ser infértil pode desenvolver diabetes pode desenvolver os transtornos alimentares a bulimia e a anorexia a insônia e outras doenças neurológicas só que às vezes a disfunção hormonal ela é subclínica aí eu fui no meu endócrino fiz todos os anos não deu nada mas eu chego na íris salta à vista existem sinais no olho da pessoa que salta logo à vista o desequilíbrio glandular ah mas não deu nada lá então nós temos que nos alimentar para os hormônios alimentação variada você tem que buscar não apenas os macronutrientes mas os micronutrientes as algas marinhas é as algas são fonte de minerais algas além das águas minerais sabe nós precisamos de de alimentação rica em nutrientes brotos germinados sementes nós desperdiçamos as sementes a semente da abóbora a semente da melancia a semente do melão a semente do girassol são fontes são fontes de micronutrientes importantes para a área hormonal e se tiver doente se tiver desequilibrado aí eu tenho os suplementos específicos suplemento poderoso para o hipotálamo suplemento poderoso para equilibrar a parte da tireoide para equilibrar a parte da hipófise a parte sexual nós temos mas primeiro eu quero que você pense em se alimentar estilo de vida para não ter esses problemas ok alimentação variada rica em minerais busque daqui dali de todo lado o plâncton marinho o plâncton marinho os vegetais aquáticos são fontes de nutrientes muito grandes assim como as águas minerais quando eu recomendo aqui a água de Ibirá porque ela é alcalina é uma vantagem por causa que ela é uma água pura é outra vantagem mas porque ela é um complexo de minerais é outra grande vantagem a água mineral Ibirá ela a gente destaca o vanádio para o diabético para as pessoas que tem diabetes a gente destaca semana passada uma disse para mim no consultório depois que eu comecei a tomar a água de Ibirá eu senti que a glicose baixou mas não é só isso outras funções começam a ocorrer por quê? porque ela tem outros minerais por exemplo ela tem traços de zinco o zinco é o mineral que ativa as funções hipofisárias a hipófise que regula a tireoide que regula os ovários que regula as adrenais a glândula do estresse então quando tu toma água de Ibirá você sente uma serenidade então eu levei eu fui de carro para o Rio de Janeiro levei a minha aguinha e eu fazia inveja para os alunos lá então eu tomando uma senhora uma aluna e disse assim professor o senhor fica aqui provocando eu vou comprar um caminhão dessa água de Ibirá e vou trazer para o Rio de Janeiro olha o que ela disse eu vou trazer um caminhão de água de Ibirá para o Rio de Janeiro então vamos beber água de Ibirá agora ó caiu a temperatura hein ficou friozinho hoje não ficou? parece que está chegando mais frio aí não não deixe cair o volume de água que você precisa tomar não deixe cair 40 ml de água de Ibirá por quilo de peso então 60 quilos 2 litros e 400 ml de água 70 quilos 2 litros e 800 ml de água faça as crianças tomar água ensine desde pequeno a tomar água ontem uma aluna no Rio de Janeiro ela disse e aquela que compra 4 galões é 4 galões por mês ela compra e ela disse professor eu não gosto de água eu tomo água forçado mas eu tomo água ela disse eu meço a minha água eu tomo água 4 galões por mês ela é sozinha na casa dela tá bom não tá 4 galões 1 galão por semana ela disse mas eu não gosto mas eu tomo então tem que fazer assim a criança não quer água mas tu faz ela tomar um pouquinho faz ela tomar outro ensina teu filho teu neto a tomar água e tome da melhor aqui em Sorocaba a melhor água água do Brasil água mineral Ibirá San Romano esta é a melhor 33 não 3033 é o telefone da água de Ibirá 3033 1525 3033 1525 é o representante autorizado aqui para Sorocaba e região nós temos ouvinte hoje de Capão Bonito nos acompanhando já se identificaram alguns aqui lá em Capão Bonito o representante autorizado da água de Ibirá para Capão Bonito que nós assinamos embaixo é o meu amigão seu Oswaldo né seu Oswaldo lá em Capão Bonito é o 99719 6300 um abraço seu Oswaldo 99719 6300 olha aqui muitas mensagens chegaram já no Whatsapp muitas mensagens chegaram aqui na live do programa agora eu vou hidratar minhas cordas vocais ouvir uma linda mensagem musical e eu vou tentar atualizar para ver se eu consigo resgatar as mensagens do da live do programa já voltamos que coisa que coisa que coisa achei Amém. E os eleitos de Jesus irão se encontrar, cantaremos com nós, ou faremos ao Senhor, pois está a ser. Consegui resgatar. Senhor, eu te complico aqui. Senhor, eu te complico aqui. A cidade é tão linda que Deus preparou os seus anjos extasiados de tanto estendor. Não posso imaginar quão glorioso será. Ouvi a voz de Jesus como eu posso te chamar. E os eleitos de Jesus irão se encontrar. Cantaremos glória, louvaremos ao Senhor. Pois está chegando a hora em nossas almas desejaram. Aleluia, aleluia, aleluia. Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Para os momentos finais. Consegui resgatar parte da live aqui. Márcia Valéria. Boa noite, professor. Coloca o nome de uma amiga. Coloca o nome de uma amiga. Sumaya. Sumaya. Beleza? Quem mais? Amanda Cristine. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Malvina Martins conosco. A Durvalina lá da Bahia me acompanhando. Maria Martins. Boa noite. Maria Freitas. Boa noite, professor. Eu estou com a boca amargando. Eu queria saber o que é bom. Põe meu nome no sorteio. Já colocamos, né? É a Maria que falou conosco naquela hora. Carlos Henrique Arnaldo lá de Rondônia. Quem mais aqui? Quem mais? Só um pouquinho. Deixa eu retornar aqui. Só um pouquinho. Agora. Vivian Moreira. Boa noite. Quero participar do sorteio. Sou da cidade de Salto. Maravilha. Muitos ouvintes aí. Salto e Indaiatuba, né? Quem mais? Quem mais que está aqui conosco? Só um pouquinho. Simone Vilela conosco lá de São Paulo. Rosângela Araújo. Boa noite. Jandira Shenet do Paraná. Um remédio para muita dor de... Deve ser bexiga, porque ela botou beviga, bexiga. Óleo de copaíba. Seis gotinhas três vezes por dia. Jandira. Óleo de copaíba. Seis. Meia dúzia de gotinhas três vezes por dia. Vitamina C mil miligramas. Enquanto tiver com muita dor. De hora em hora, um comprimido de mil. Depois que passar a dor. Daria uns dois dias. Três por dia. Quatro por dia. Chá de salsa. Temperinho verde. Um maço bem grande de salsa. Um litro de água fervendo. Coloca em cima. Deixa esfriar e vai tomando por água. Maura Lozove, de Curitiba. Ana Isabel, iridóloga. Lá do Nordeste, acho que ela é. Boa noite. Jô Brasisieves pede para participar do sorteio. Maria José Madoglio Rios também queria saber para a ansiedade sobre a minha filha que engorda muito. Eu falei, né? O estresse provoca o quê? Cortisol. E o cortisol engorda. Estar Bien. Uma colher de sopa três vezes ao dia. Vai baixar essa frequência dela. Calmo Agra. Mental Vita para a ansiedade. Quem mais? A Dona Edi Frey. Ah, que pena. A internet está aqui ruim. Não está ouvindo bem o programa. Doni Vale. Boa noite. Donizete de Itapeva. Donizete. Posso colocar teu nome aqui, Donizete? Ah, ele pediu outra vez, né? Pode colocar. O que seria bom para micose nas unhas? Já usou. Já usou vários remédios. Ensopa um algodão no extrato concentrado de própolis e deixa em cima a noite toda como um curativo. Beleza? Pode colocar. É fantástico. Cláudia Neto. Boa noite. Dirce Divina. Boa noite, professor. Assistindo o programa. Amélia Nogueira. A Cláudia Neto é de Goiás. Ela diz onde pode encontrar essa água de Ibirá. Olha, a Universidade Federal de Goiânia fez um trabalho científico em cima dessa água. Então, talvez tenha representante por lá. Ok? Isabete Silva pede para colocar Helena. A Mônica conosco. Quem mais? Cuca Vieira de Moraes. Tem sorteio hoje? Cuca Vieira de Moraes de Sorocaba. Se puder colocar o nome, agradeço. Cuca Vieira de Moraes. Ok? Rapidinho. Daniele Lima. Quero participar do sorteio. Marisa Rocha. Boa noite, professor. Estou na escuta. Em Jacareí. Passei por Jacareí na sexta-feira visitando uma amiga ex-aluna. Trabalha com saúde, Marisa. Marisa. É a Thelma. A Thelma e o seu esposo, o... Agora deu um branco. Ela vai me crucificar aqui, né? Vem na boca e não sai. Estela Regina. Tatiana. Tatiana e Kozlinski, lá de Santa Catarina. Vandi. Ferragiador. Professor. Dá mais explicação sobre o tratamento com limão, começando de 1 em 1 até 10. Vanduír da Rosa de Sorocaba. Vanduír. Vanduír, hoje, primeiro dia, toma um limão, Vanduír. Amanhã, segundo dia, toma o suco de dois limões. O terceiro dia, três, é só ir aumentando um por dia até o décimo dia. No décimo dia, você vai tomar dez, mas não é dez numa hora só. O dia dos seis não é seis numa hora só. O dia dos oito não é oito numa hora só. É ao longo do dia. Ok? No décimo primeiro dia, você repete dez de novo, depois nove, depois oito, depois sete, até chegar um, são vinte dias, é fácil. Boa noite, professor. Coloca o meu nome no sorteio. Rosana. Boa noite, professor. Larissa Alvarez, no sorteio. Larissa Alvarez. Maria Conceição. Chegou atrasada lá em Itapetininga. Mas quer o nome no sorteio, rapidinho. O Flávio no sorteio. Tá? É Flávio. Será que é o Flávio... É o Flávio da Claudinei? Acho que é, né? Tá? Quem mais aqui? É... Minha filha tem problema hormonal. E por isso tem cisto nos ovários. É lá do 46, né? No Paraná. Precisaria regular toda. É... Manda ela... Tem muita coisa. Ó... Solução de Lugol a 5%. Toma duas, três gotas num meio copo de água na hora de dormir pra sua filha. Também o FEMI. É fantástico pra ela. Boa noite, professor. Tenha assistido o seu programa no Face. Ai, aqui a mensagem é muito grande. Não dá. Não dá. Não dá. Tá? É... Ela já mandou essa mensagem. Não deu tempo de responder hoje. Vamos lá colocar o nome dela. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Depois eu vou te responder, Vera Lúcia. Me cutuca depois pra eu te responder. Ok? Me cutuca depois. É... Só mais uma mensagem e já vamos encerrar o programa. Miriam Paulo. Quem mais aqui rapidinho? É... Boa noite, meu nome. Ana, doutor. Fiz exame de sangue e o colesterol altíssimo. O que faço? Coloco o nome no sorteio. Bate lecitina de soja granulada, uma colher de sopa, um copo de suco de laranja e uma fatia de berinjela. Bate no liquidificador. A berinjela com casca, uma fatia de berinjela, mais um copo de suco de laranja e uma colher de lecitina granulada. Pela manhã e à noite. Fantástico. Ok? É... Eu descobri hoje um mioma no útero. Não dá tempo de responder mais, Cláudia. Alex Queiroz. É... Também não dá mais tempo de ler toda a mensagem. Um abraço pro seu Alcides Dias. E acabou. Vamos lá para o sorteio de hoje. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu abri o negócio errado. É parecido com a imagem. Em vez do sorteio, eu abri o Waze. Né? Só um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Pronto. O número que mais eu gosto de sortear aqui. Número 7. Regina da Silveira. Regina Silveira. Número 7. E agora... Né? Só um pouquinho. 29. 29. Helena. Regina Silveira e Helena precisam ligar amanhã, no horário comercial, para o telefone 33 26 17 47. 33 26 17 47. Por hoje era isso. Amanhã, um programa especial sobre menopausa. Então, importante para as mulheres e para os maridos das menopausadas também. Boa noite. Saúde para todos vocês. Saúde para todos vocês. Adaptivo. Agradeço. Agradeço. Obrigado.